Música É muito orgulho, mestre, receber um título como esse aqui da Estação Primeira de Mangueira Claro que sim, rapaz Se não tiver coração forte, cai duro Jurandir, quantos enredos você ganhou? Ele respondia assim, perdi muitos, muitos Mas ganhei 11 E os que eu perdi, tudo perdi roubado Senhorzinho não era mole não, hein Ele desenhava muito Aí a gente falava assim, mãe E o enredo, qual vai ser o enredo? Porque ela não tem problema com o enredo, que o senhorzinho faz o figurino Todo ano era o mesmo livro Cadê os livros, Gilda? Sumiram tudo, né? Todo ano era o mesmo livro, não trocava não Mas o senhorzinho mandava a brasa Oh, 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 oh A Mangueira chegou Oh, oh, oh Chegou Oh, oh, oh A Mangueira chegou Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh